Olá, que bom que você está por aqui no canal Matemática Simples e Prática. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática e estou trazendo uma videoaula muito bacana para você. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Então vamos à correção de mais algumas questões que caíram aí na avaliação intermediária 2024 da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais do nono ano do ensino fundamental parte de matemática, as questões 7, 8 e 9. A questão número 7 é bem interessante. Olha, Pedro observou que a distância entre sua casa e o estádio de futebol mais próximo é da ordem de 10 elevado à sexta potência metros. Uma unidade que expressa exatamente essa medida é qual dessas aqui. Então pegando aqui 10 elevado à sexta potência, é como se você tivesse um acompanhado de seis zeros. Ou seja, um milhão. E a gente tem que descobrir qual dessas palavras representa um milhão de metros. O decâmetro a gente sabe que são 10 metros. O hectômetro a gente sabe que são 100 metros, são mais conhecidos, não é verdade? Aí depois vem o quilômetro, que não falou aqui, que são mil metros. E acima do quilômetro vem, valendo um milhão de metros, o megâmetro. E acima do megâmetro vem o gigâmetro, que vale três zeros a mais aqui, um bilhão de metros. Nove zeros, olha. E qual desses aqui que equivale ao nosso? O megâmetro, né? Alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E como esse canal aqui é matemática simples e prática, vamos falar um pouquinho aí de algo que é prático. Quando você está assistindo um filme, geralmente o pessoal fala tantos pés. E aí, vamos fazer aqui uma paradinha e falar sobre isso. O que são pés? Na verdade, o pé com medida foi usado em várias culturas e era geralmente dividido em 12 ou 10 polegadas, não é verdade? O primeiro padrão de medida originou-se na Suméria, onde uma definição foi gravada na estátua de Gudéias. Isso foi gravado 2.575 anos antes de Cristo. E, na verdade, a crença popular diz que o valor original do pé era o padrão de medida do pé do rei. Se é ou se não é, tem muito tempo, então já não dá mais para a gente provar. Mas, na verdade, isso equivalia a 0,3048 metros, ou seja, 30,48 centímetros, a média do pé mesmo. Vamos agora à correção da questão número 8, que também está relacionada à prática. Para preparar determinado tipo de pão, Sarah segue a razão de 2 para 500 em xícaras de leite por grama de polvilho, conforme é especificado na receita. Certo dia, ela preparou uma quantidade desses pães utilizando 6 mil gramas de polvilho, 6 quilos. Nesse dia, quantas xícaras de leite Sarah precisou utilizar para produzir essa quantidade de pães seguindo essa receita? Vou mostrar a resolução desse problema para você de duas maneiras diferentes. A primeira, bem, bem, bem simples mesmo. 2 sobre 500, se você multiplicar por 2 numerador e denominador, vira 4 sobre 1.000. Você multiplica por 6 e chega lá no 6.000, olha, e o numerador chegou no 24. Então, a solução aqui é a letra D de Dimas. Mas, vamos ao segundo jeito de resolver isso aqui. Você pode usar uma regrinha de 3 simples, que é uma das ferramentas mais importantes da matemática. 2 sobre 500 é igual a quanto sobre 6.000? É a proporcionalidade. 2 está para 500, assim como quanto está para 6.000. E aí, a gente multiplica em cruz. 500 vezes x, 500x. 2 vezes 6.000, 12.000. Isolando e dividindo aqui. Primeiro, eu vou simplificar para simplificar. Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. É, aqui a gente simplifica. 120 dividido por 5, 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. 4 vezes 5, 20. Fechou com chave de ouro. Confirmando, assim, que os dois processos levam ao mesmo lugar. A questão número 9 é bem interessante. Olha, e ela não é muito simples. O nono ano com o qual eu trabalho, nono ano A da Escola Estadual Antônio Fernandes Oliveira, eu fiz um levantamento e muita gente errou isso aqui, olha. Como que você faria? A forma mais simples que eu conheço, tem várias formas de resolver isso. A mais simples que eu conheço é pensar no 16 como 4². 16 é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 4². Isso elevado a 1 meio. Mi possibilita cortar esse 2 com esse. Por quê? Porque é potência de potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Ou você pode simplesmente cancelar esses dois. Aí fica 4 elevado a 1, dividido por 4. Ou 4 dividido por 4, que dá 1. Alternativa correta. Letra B. De bom dia, boa tarde, boa noite. Letra B. E por falar em bons estudos, se você tiver gostado da aula, se inscreva aí no canal e me ajude a compartilhar o conhecimento. Conhecimento é luz. Se você abafa, se você esconde, ela não propaga e não faz bem a ninguém. Então vamos compartilhando conhecimento para o bem de todos, não é verdade? Aquele abraço. Até a próxima videoaula.